Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Car Mechanic Simulator 2021, mano, em 2022. Então, mano, já deixa seu joinha, metinho de likes hoje, 1773, tá bom? Quero aí, mano, bater 1773, conto com vocês, mano, deixa o joinha, faça também um amigo seu virar Amigo Soft. Como assim, Mike, Amigo Soft? É, você vai contar pra um cara, você vai chegar pra ele que é amigo seu, ou ela, ou ele, que gosta de carro, né, porque o canal é focado em carro, vai falar assim, não, mano, você já viu aquele menino lá, cabeça de ovo? Não, nunca vi não, pois é, mostra pra ele, mano, e é isso aí, show de bola? E vamos ver se vai dar certo. Mano, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Galera, a meta, mano, desse ano a gente chegar a um milhão de inscritos, eu conto muito com vocês pra isso, beleza? E, manos, vamos que vamos já desmontar esse TT aqui, temos que montar mais algumas coisas, temos que fazer algumas coisas todas funcionando aqui, temos que tirar esse intercooler, temos que tirar esse motor velho pra fora, porque esse motor aqui parece, tá uma benção. Vamos tirar esse motor de arranque aqui logo de uma vez? Pra gente já resolver meio mundo de coisa, isso. Eu acho, mano, que esse bicho não tem óleo não, mas já vamos desmontar a parte de baixo, de cima ali e tal. Eu não sei se ele tem algum swap de motor, deixa eu dar uma ideia aqui pra ver se ele tem algum swap, eu acho que ele não tem swap, eu vou ter que criar. Vou tentar montar alguma coisa aqui, ou já pegar alguma coisa que eu já tenho pronto, né, que também pode resolver meio mundo de coisa. Então, eu vou ver o que a gente vai fazer. Vou tirar essa parada aqui, disparar, usar essa outra aqui que tá, esse caixa, essa caixa aqui tá suja, hein, mano? Meu Deus do céu, tem coisa pra fazer hoje, hein, mano? Será que a gente vai entregar esse carro hoje? Aí vocês vão falar, vai estrangar esse carro pra quem? Pra ninguém, né? Porque eu tô sozinho, solitário. Eu vou, meu Deus do céu, bem que podia vender pros inscritos, né, mano? Breve eu vou fazer uma série aí de fazendo carros de inscritos. Ah, mas como que vai funcionar? Mano, eu acho que, sei lá, a gente coloca aqui o carro, o papo onorou, vocês pedem o carro a cor e eu seleciono um dos comentários, tá ligado? E a gente faz, tá ligado? Eu acho que vai ser maneiro. Deixa a gente acabar os mods e tal. Oh, meu Deus do céu. Eu não tirei o óleo do carro, mano. O que é que esse Microsoft? Eu vou demitir esse cara, mano. Eu já falei já uma pá de vez que eu vou demitir esse cara e nunca que eu demito, mano. Pode passar no RH, viu, tal do Microsoft. Pode passar no RH que você tá meio vacaiado, mano. Aí, já desceu o líquido aqui, beleza. O óleo tava bom, rapaz. Pode jogar lá no ovo, já fazer um ovo, já mexido. Imagina, mano, fazer um ovo mexido com óleo diesel, mano. Você não deve prestar, não, né? Ou com óleo de motor. Nossa senhora. Eu não aconselho vocês fazerem isso, não, viu? Mas se você tem um canal no YouTube e quer crescer... Ah, perdi 50 reais. Fiquei pobre. Fiquei pobre. Ó, mas se você tem um canal no YouTube, né, e fala assim, não sei o que que dá bizu. Pois é, quem sabe? Pode dar bizu. Entendeu? Fritei um ovo com óleo de motor. Caramba. Eu assistiria. Eu agora vou procurar isso no YouTube pra ver se acha. Mas eu acho que não tem, não. Sério, ó. Pera aí, deixa eu fazer isso agora. Não, sério, pera. Eu vou pesquisar pra ver. O cara já não fez isso mesmo? Olha isso. Ele não comeu isso aqui, não comeu? Não, fritar, frita, doido. Eu quero ver se você vai comer. Não, ele só fritou, mano. Ele não é doido de comer, não. Ainda bem. Caramba, velho. Olha onde é que nós foi, doido. Olha onde é que nós foi. Tanta coisa pra nós fazer. Nós tá aqui, mano. Eu não ia de motor. Mas tá valendo. Eu queria ver, tá ligado? Eu queria ver. Beleza. Então, temos... Eu nem vi quantas bizu tem. Se vocês viram aí, dá uma olhada aí. Mas, assim, tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. O cara fritou mesmo, mano. Dá a cara de pau véia, tá ligado? Sem vaselina. Quer dizer, com vaselina, né? Com óleo de motor. Vamos lá. Vou mexer nas peças do bruto aqui, mano. Eu tenho que deixar isso aqui no jeito. Caramba, mano. Eu não acredito que eu saí do meu vídeo de carro mecânico pra assistir um cara fritando um ovo no óleo diesel. Sério, mano. Eu não tenho problema, mano. Eu tenho probleminha. Eu tenho probleminha. Pera aí. Vou consertar as coisas aqui. É, galera. Fiz a recuperação toda aqui das pecitas. Olha o óleo de motor aqui. Ai, velho. É sinistro, hein? Vamos tirar aqui esse reservatório também daqui. Não tem nada ali. Eu bem que podia drenar isso aqui. Mas eu vou arrancar porque... É, 50 conto pra mim não é nada. Eu sou rica. Sou rica. Mano, o negócio é o seguinte. Vamos upar aqui a suspensão. Colocar a suspensão toda chique no último. Tá ligado? Vamos ver se vai prestar. Tomara que preste, né? Se não prestar também, a gente vai ver depois. Bora. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aí, aí, papai Aí, ó Já dei uma alinhada Nos pneus Agora vamos botar na pintura Será que tem uma pintura muito doida aqui? Caramba, velho Deixa eu ver se tem uma pintura maneirona Não tem pintura nenhuma Vou lançar um azulzão, hein Nossa senhora Uia, velho Ah, papai, você me desculpa Mas vai ser azul, hein Nossa senhora Tá bonito demais, mano É isso aí mesmo, poucas Vambora É azul mesmo Esse azul tá indecente, rapaziada Dá ideia, dá ideia Joguei um pouquinho mais pro chão lá fora Olha E tem gente me chamando no telefone Turutu, turutu Turutu Vamos lá Colocar aqui Lá na dinamômetro Vamos aqui no Dina Aceitar Vamos iniciar o teste 468 cavalos original Com 4 cilindros E agora? 2JZ biturbo Vai ficar quanto? Vocês decidem Ui, papai Não subiu muito não Mas assim, é um TT de 656 cavalos Né, mano Eu acho que Eu acho que Né, não sei se eu fiz caquinha Mas Tá de 2JZ 656 É porque também nós estamos acostumados Né, mano Eu vou mexer só na relação Aqui Pra ver se pega os 400 Pô, o Fusca pegou 400 Por que que esse aqui não vai pegar? Ah Olha Ah, moleque Ô, mano Deixa o like, mano Eu acho que esse azul combinou demais Vamos levar o bicho ali na Pra dar uma voltinha Levar o bicho ali pra dar uma voltinha Aqui, ó Eu vou nessa daqui Purgatório É, ué Esse aqui Esse aqui tá sinistra Já tamo com a joia 2JZ aqui, meu irmão E bora Mano, e retinho na pista, velho Tá com estabilidade Eita preula Agora o bicho tá pegando elô Vai chegar 400, eu acho 380, mano Ah, mano Mas na vida real Um TT desse aqui Pegando 380 Você não pegava, não? Se liga Como é que o bicho tá bonito, mano Aí eu vou deixar vocês decidirem Vou deixar vocês decidirem O que vocês acharam da criança Deixa o like, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano E maratona mais vídeos de car mecânica Que vocês vão gostar demais Beleza? Tamo junto Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E valeu